Andou bem Tô naquele processo demorado Recentemente em lagar, chora e bebe Tô numa mesa de plástico pra cá Vem mais cerveja, o copo é de garrafa, pede Já tô no vermelho de bateria E eu ligando, ela desliga que a me deu Amiga é um cachorro caramelo Notendo meu chinelo, fala para, ele não para Igual a lágrima descendo na minha cara Oh, saudade feia da desgrava Porque a gente ama quem não ama Usando um tapa na mesa Outros levando na cama Oh, saudade feia da desgrava Porque a gente ama quem não ama Usando um tapa na mesa Outros levando na cama Eu tô naquele processo demorado Recentemente em lagar, chora e bebe Tô numa mesa de plástico pra cá Vem mais cerveja, o copo é de garrafa, pede Já tô no vermelho de bateria E eu ligando, ela desliga que a me deu Amiga é um cachorro caramelo Notendo meu chinelo, fala para, ele não para Igual a lágrima descendo na minha cara Oh, saudade feia da desgrava Porque a gente ama quem não ama Usando um tapa na mesa Outros levando na cama Oh, saudade feia da desgrava Porque a gente ama quem não ama Usando um tapa na mesa Outros levando na cama Usando um tapa na mesa Outros levando na cama